Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! Em 2014, o Brasil saiu pela primeira vez na sua história do mapa mundial da fome e recebeu prêmio internacional pela redução da fome no país. Entre 2002 e 2013, essa redução foi de 82%. A FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que concedeu a menção honrosa, destacou as experiências brasileiras de compras governamentais de produção da agricultura familiar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Um dos desafios hoje, no Brasil e no mundo, é melhorar a nutrição, reduzindo a obesidade. E para fazer um balanço das políticas de segurança alimentar e falar sobre os desafios atuais, estão aqui com a gente, Arnoldo de Campos, Secretário Nacional de Segurança Alimentar do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Elisabetta Recine, do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da UNB, da Universidade Brasília, e conselheira do Conceia, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Bom, vamos começar comentando esses resultados colhidos em 2014, secretário. É uma conquista do nosso país. É difícil, na história, dissociar o Brasil da miséria, da fome, de ter uma parcela da população expressiva subalimentada. E agora, esse relatório das Nações Unidas, tirar o Brasil desse mapa, é um mapa que serve para apontar o dedo, apontar o dedo para os países que têm problemas graves nessa área de subalimentação. E nós conseguimos enfrentar esse problema, é um conjunto de políticas públicas que permitiu ao Brasil, junto com a sociedade, que deu um basta, não queria mais, não entendia isso como natural do nosso país, vai ser assim, sempre foi assim. Negamos isso e enfrentamos o problema e colhemos uma extraordinária vitória. Tirar o Brasil dessa condição. E mais do que isso, transformar o Brasil em uma das referências de enfrentamento ao problema, realmente é um feito histórico do nosso país, tem que ser comemorado, tem que ser noticiado, tem que ser divulgado, tem que ser explicado. Elisabeta, professora. É, eu acho que realmente é um feito a ser comemorado, a ser registrado, e aprender, analisar por que nós conquistamos esse resultado. Acho que as lições desse processo histórico que geraram a nossa saída do mapa, podem ter muitas indicações de como que a gente pode enfrentar os desafios que nós ainda temos. Em termos, assim, do mapa que a FAO elabora periodicamente, e que nós saímos finalmente, né, dessa zona de conflito, vamos dizer assim, ele mostra também, por outro lado, alguns caminhos que o Brasil ainda tem que percorrer, no sentido de que reduzimos drasticamente, mas ainda existem grupos dentro da nossa população que precisam de um olhar especial das políticas públicas e das estratégias como essas políticas são implementadas. Então, é um feito a ser comemorado, mas um feito também para a gente aprender como superar ainda os desafios que nós temos. Bom, se falando em um conjunto de políticas, né, gostaria que comentasse brevemente quais são essas políticas, esse conjunto de políticas que permitiu esse resultado. Olha, em primeiro lugar, é o emprego. A própria FAO reconhece isso, diversos estudos apontam que o trabalho é um dos principais promotores dessa condição de acesso. O Brasil nunca teve um problema de falta de alimentos. Nosso problema era muito mais de acesso. Então, um mercado de trabalho aquecido com a população conseguindo emprego foi muito importante. A elevação do salário mínimo. O salário mínimo cresceu mais de 70% em termos reais nesses últimos anos. Isso aumenta o poder de compra da população. Permitiu que as faixas mais pobres que têm no salário mínimo uma referência, o serviço doméstico, diversos empregos nos municípios, têm ainda o salário mínimo como uma referência e esse aumento aumentou, desculpa, aumentou a capacidade de compra da população, fazendo com que esses índices melhorassem. E depois, Bolsa Família também teve um papel muito importante, uma cobertura ampliada que levou a população a ter uma renda que garante também o acesso, principalmente porque chega às mulheres. programas como o PNAE, de alimentação escolar, que já foi mencionado aqui, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, também contribuíram para que a população tivesse mais acesso à população. Uma estrutura de governança, porque são ações de vários setores, não só do setor público, mas também do setor privado, da sociedade organizada, que permitiu que esse conjunto de políticas fosse gerenciado, fosse monitorado, fosse avaliado, tivesse o retorno da sociedade sobre a sua implantação. Esse conjunto de políticas permitiu o Brasil dar esse salto de qualidade nesses 10 anos, 12 anos que nós obtivemos esse resultado. Professor, e qual foi o papel do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e também da academia nesse processo? Bom, o Conselho faz parte dessa estratégia de governança que o Arnoldo estava citando. A partir do momento em que a fome torna-se uma prioridade política, no sentido que ela precisa ser enfrentada de fato, com prioridade orçamentária, prioridade programática, o Conselho se restabelece, encontra um conselho de controle e participação social, onde os diferentes setores da sociedade que lidam com essa temática e também do governo sentam para analisar a situação, analisar as prioridades, analisar as estratégias e as alternativas. Então o Conselho está configurado não só na esfera federal, mas hoje ele já está em todos os estados brasileiros e já em muitos municípios. E ele serve para fazer esse encontro entre as demandas e as necessidades da sociedade e as propostas que a sociedade tem e as propostas e as possibilidades que os governos têm. E é nessa confluência em que as melhores decisões podem ser tomadas. E de alguma maneira, esse sistema em que a participação e a agenda da sociedade adentra de fato para dentro do governo, para dentro da política social, faz toda a diferença, porque não são exatamente só as atividades que são feitas, as ações que são feitas, mas como elas são feitas. Onde você está não só desenvolvendo um programa, uma ação, mas você também está desenvolvendo cidadania. E isso ganha um caráter de sustentabilidade das ações. Você tem uma sociedade muito mais empoderada para demandar e controlar as ações públicas. Bom, uma das ações do governo federal que apoiou o resultado positivo que acabamos de falar foi o crescimento da alimentação escolar. Por dia, 43 milhões de alunos de escolas públicas recebem refeições. Um número maior, por exemplo, que toda a população da Argentina. Vamos ver na reportagem de Paulo La Salva, do jornalismo, aqui da TVNBR. Nesta escola pública, a alimentação é prioridade. Aqui, uma horta é mantida pelos próprios alunos, que conhecem bem tudo o que é plantado. Cebola, salsa, repolho, couve e tomate. As verduras da horta são usadas na alimentação fornecida pela escola, que fica em Valparaíso, cidade goiana, localizada a 35 quilômetros de Brasília. A ideia é fazer eles resgatar, adquirir até em casa, não só na escola, mas em casa, hábitos alimentares saudáveis. Que eles possam estar consumindo, ao invés de refrigerante, hambúrguer, esse tipo de alimento que não vai trazer nenhum benefício à saúde, eles possam estar adquirindo produtos que é colhido, que é plantado, não é usado nada agrotóxico, é tudo natural, que eles vêm adquirir esses alimentos para ter até uma melhor qualidade de vida. Os outros produtos utilizados na alimentação dos alunos são comprados com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A maior parte dos estudantes faz pelo menos uma refeição na escola e aprova o que é servido. É boa, balacinhada. O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi implantado no Brasil em 1955. É direcionado para toda educação básica, creche, pré-escola, ensinos fundamental e médio, além da educação de jovens e adultos. O investimento no programa neste ano é de 3 bilhões e meio de reais. O valor atende 43 milhões de alunos matriculados na rede pública de ensino. Os alunos que se alimentam bem, o rendimento é melhor. Melhora convívio, social. É fundamental a alimentação na escola. Secretário, vamos fazer um balanço do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E esse exemplo que nós vimos aí na matéria de hortas escolares, isso é abrangente? É abrangente. São milhares e milhares de escolas que já tem as hortas que fazem parte do processo de educação. É muito interessante isso porque realmente as crianças ao interagirem tem muito mais condição de compreender a origem do alimento, a importância do alimento, a diferença de um alimento fresco, de um alimento ultraprocessado, um alimento que você tem os nutrientes, aqueles que não tem, é um dos componentes. Mas mais importante ainda é a disponibilização que hoje nós conseguimos fazer da alimentação dentro da escola. Isso foi qualificado mais do que triplicado os recursos nesses últimos 10 anos para que a qualidade da alimentação melhore. Ainda temos que melhorar mais, nós temos que ter mais escolas em tempo integral e isso exige mais alimentação. Há um desafio nessa área de fazer funcionar em todo o território nacional, equipar as escolas com cozinhas, com freezer, com fogão, porque muitas vezes você trabalhar com alimento fresco, você tem que cozer, você tem que descascar, você tem que preparar esse alimento. Isso às vezes não tem a infraestrutura necessária dentro da escola, você às vezes tem que optar entre uma biblioteca, uma carteira nova ou investir na cozinha. Então são dilemas de um país em desenvolvimento, onde muitos municípios não têm os recursos, mas realmente o PNAE passou por uma mudança importante e nós conseguimos disponibilizar mais alimentos na escola e isso foi um fator que teve influência no relatório da FAO. O Brasil sai do mapa da fome, entre outros fatores, por conta dessa disponibilização, porque ela realmente tem impacto. 43 milhões de pessoas dentro do sistema público de ensino se alimentando todo dia, faz uma diferença importante. E a legislação muito inovadora, ela impõe a alimentação saudável. Porções de frutas, de legumes, uma preocupação, eles falaram balanceada. Isso realmente é algo que está se enraizando profundamente no sistema de alimentação escolar, a qualidade do alimento, a preocupação com o teor nutricional. Hoje tem que ter a nutricionista, o profissional da nutrição tem que estar ali ajudando a elaborar o cardápio para que ele seja equilibrado. Realmente é uma referência muito boa do país, esse programa tão abrangente. Muitos países nos visitam para conhecer esse programa, como ele funciona, como que é possível, governo federal, estados, municípios, trabalhando em prol da alimentação escolar. Elisabeta, como é que você avalia o PNAE hoje, o funcionamento do programa? E os conselhos, eles também participam, eles podem opinar nessa orientação aí nutricional? As culturas, as várias regiões são respeitadas? O PNAE eu acho que ele é um exemplo de ouro mesmo, no sentido de todo esse processo de transformação que ele está tendo. Quer dizer, há talvez três décadas atrás, o programa de alimentação escolar era completamente diferente. Ele era centralizado aqui no governo federal e, consequentemente, ele comprava alimentos que eram processados e desidratados, desidratados, distribuía isso para o Brasil inteiro, então se comia a mesma coisa do norte ao sul e isso tinha implicações não só em termos da qualidade do alimento, da qualidade nutricional, mas certamente no processo de gestão do programa. Quer dizer, a partir do momento em que se investe que a alimentação vai ser feita com alimentos mesmo, né, e esses alimentos hoje, por exemplo, 30% dos recursos federais são necessariamente destinados para a compra da agricultura familiar, isso gerou um processo de revolução, tanto interno do programa, mas também na comunidade que ele está inserido. Você gera um círculo virtuoso, onde o pequeno agricultor tem um mercado garantido, que ele vai vender aquele produto, a escola vai receber um produto de melhor qualidade. Por ser uma produção local, certamente os produtos são produtos que têm muito mais a ver com a cultura alimentar, etc. Então você gerou uma revolução muito positiva dentro do programa, que gera melhor qualidade da alimentação, mas também melhores processos de gestão e uma economia local que tem um movimento muito interessante. Do ponto de vista dos conselhos, o programa tem um conselho específico, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que é formado pelos professores, pelas famílias e pelo gestor, né, pela administração municipal, no caso, que tem a responsabilidade de fazer o controle da qualidade do programa, do uso dos recursos, etc. E do outro lado, também essa questão da qualidade do cardápio, né, como você tem essa obrigatoriedade da compra da agricultura familiar, você tem gerado também um processo de aproximação do profissional de nutrição, do nutricionista, com esses produtores, no sentido de organizar a produção, de conhecer melhor quais são os alimentos locais, isso gera um cardápio mais adequado do ponto de vista cultural, além da qualidade nutricional ser imensamente melhor. O PNAE tem sido um dos bons exemplos do Brasil para o mundo inteiro, e mais do que o PNAE em si, essa parceria do PNAE com a agricultura familiar. Ela tem potencialidades enormes, que hoje, depois, talvez a gente tenha a oportunidade de falar, que está se expandindo para outros programas, que não só alimentação escolar. Nós vamos falar agora do PAA, que foi outra ação que apoiou a redução da fome no país, o Programa de Aquisição de Alimentos, que investiu 800 milhões de reais este ano, e agora disponibiliza mais 89 milhões em alguns estados. Vamos ver na reportagem de Ricardo Carandina, também do jornalismo da TVNBR. Os 89 milhões de reais disponibilizados agora são para sete estados que já participam do Programa de Aquisição de Alimentos. Acre, Amapá, Rondônia, Pará, Tocantins, Ceará e Distrito Federal, devem informar em 60 dias como vão aplicar os recursos. Os estados já vêm executando o PAA, todos esses sete estados que estão na portaria agora, eles já vêm executando, eles estão renovando os seus projetos. Então, existe uma série de documentos, de informações, que precisam ser prestados ao MDS, para que eles se habilitem a continuar executando. Esse prazo foi estabelecido para que eles possam organizar esses dados, essas informações, para que a execução aconteça da forma mais correta possível. Atualmente, o PAA atende mais ou menos 140 mil famílias em cerca de mil municípios de 24 estados. O agricultor familiar Rony da Silva, que produz chuchu, abóbora, batata doce e repolho em Ceilândia, que fica a 35 quilômetros da região central de Brasília, está no programa há quatro anos. O mercado, ele varia muito, oscila muito o mercado de produtos, de verduras. E do governo, não. Ou seja, a gente vai, temos a certeza de que vamos entregar os nossos produtos com o preço bom, com o preço tabelado que vem, independente se no mercado o preço está bom ou está baixo. O total de investimentos do programa de aquisição de alimentos para este ano é de 800 milhões de reais. O programa de aquisição de alimentos, criado há 11 anos, compra a produção de agricultores familiares. A prioridade é para mulheres e famílias de baixa renda. O PAA também incentiva a produção de alimentos orgânicos. E os produtos comprados pelo programa são doados para instituições como hospitais, asilos, creches e escolas públicas. E também para restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Pois é, secretário. Além, então, de apoiar, de gerar renda para esses agricultores familiares, ele garante a alimentação em várias instituições. Como é que é feita essa distribuição? Quais são os critérios? Isso tudo é regulado. Nós temos uma definição da destinação desses alimentos para as instituições da rede de assistência social. Então, os abrigos, os CRAS, os lares de idosos. Todo atendimento na área da assistência social que requer alimentação é um possível destinatário. Também a rede de hospitais, a rede de saúde. Todo atendimento de saúde que precisa do alimento, ele pode ser destinado à rede pública do SUS. E também na educação. Você pode trabalhar a educação. Recentemente, nós incluímos o sistema penitenciário de segurança. Então, nós temos muita vulnerabilidade nesse setor em relação ao acesso à alimentação. Então, o PA pode também contribuir nessa área de segurança pública, nos presídios, por exemplo. Então, nesse conjunto de instituições é que você pode trabalhar a distribuição desses alimentos de forma complementar. O PA não abastece sozinho. Ele ajuda a melhorar, seja um cardápio, os produtos da agricultura familiar em geral têm uma qualidade por serem frescos, por serem de época, por serem frutas, verduras, legumes. É o que mais nós compramos no PA, o feijão, a farinha de mandioca, a própria mandioca, os derivados de leite. São produtos de altíssima qualidade que complementam os cardápios, o abastecimento dessas instituições. Elisabeta, gostaria também que você comentasse sobre o programa. Eu acho que o programa, ele tem essa... um pouco unindo com o que eu estava comentando anteriormente, né? Ele acha que ele cumpre um papel de deixar disponível alimentos de melhor qualidade, alimentos frescos, que hoje é uma questão fundamental, né? Nós conseguimos ter não só o acesso financeiro, mas o acesso físico aos alimentos mesmo. É fácil as pessoas terem acesso a eles, poderem consumir, etc. E ele gera, por outro lado, esse dinamismo dentro da questão da pequena produção, do produtor familiar, né? Que gera, lógico, um dinamismo para a família que produz, para aquele grupo de pessoas, para aquela cooperativa. Mas a comunidade que está no entorno disso também ganha um dinamismo. Porque você tem recurso, não só financeiro, mas um recurso humano mesmo circulando naquela comunidade. Então, acho que das boas experiências, das boas práticas que o Brasil tem para mostrar para o mundo, essa é uma delas, né? Que vem muito de um processo social mesmo, de demanda de todos os grupos sociais, das organizações, dos movimentos sociais, que estavam reunidos e que até hoje estão reunidos em torno dessa temática da segurança alimentar e nutricional. Essa era uma demanda clara que virou uma política pública, né? Ela é uma demanda que veio um pouco das experiências que estavam sendo criadas no bojo da sociedade brasileira, que foi incorporada pelo Estado brasileiro e ganhou uma dimensão que hoje a gente pode mostrar os seus resultados de maneira clara. E eu gostaria, secretário, que você falasse um pouco mais sobre as inovações do PA e as perspectivas também para esse próximo ano. Foi um programa muito ousado. Ele resolve dois problemas com o mesmo recurso. Ele ajuda a abastecer um equipamento, promovendo segurança alimentar, acesso à alimentação e fortalece com o mesmo recurso a agricultura familiar, ajuda ela a se organizar e a valorizar esse segmento importante da produção de alimentos. Só que ele estava muito restrito aos recursos do governo federal. E nós promovemos uma mudança importante na legislação que autorizou os estados, os municípios e outros órgãos federais, que não só o MDS e o MDA, que antigamente eram os únicos que tinham recursos, autorizou comprar da agricultura familiar. Então hoje é possível um município no seu sistema de saúde, no seu sistema de segurança, de assistência social, o estado, o restaurante universitário, o sistema de saúde pública, os quartéis, as forças armadas, qualquer órgão público que demanda alimento, ele pode comprar da agricultura familiar utilizando a legislação do programa de aquisição de alimentos. Então isso abriu muito mais oportunidades para a agricultura familiar e abriu uma possibilidade muito importante para nós, que é qualificar os alimentos. Dentro da nossa política de segurança alimentar, a gente está cada vez mais preocupado com a qualidade da alimentação e a gente acredita que fortalecer a agricultura familiar, essa diversidade que ela tem, a capilaridade que ela tem no território nacional, permite a gente ter mais velocidade nesse processo de qualificação do abastecimento de equipamentos públicos. E a perspectiva agora em 2015 de se ampliar o programa, ele está em 24 estados, né? Como é que é esse processo? É a adesão dos estados? Isso, isso. É um processo de adesão dos estados, dos municípios. Então nós estamos também incluindo os municípios, operando o programa, juntamente com a Conab e agora com os estados, os municípios, a nossa perspectiva é que o PA cresça o ano que vem de forma significativa com esses novos mercados, novos operadores. O orçamento das nossas pastas tradicionais, digamos assim, vai continuar mais ou menos o mesmo. Nós vamos crescer ocupando esses novos espaços que existem dentro dos programas desses entes, seja município, estado ou outros órgãos federais. Bom, você falou em alimentação de qualidade, que é uma grande preocupação. Um dos desafios atuais no Brasil e no mundo é a redução da obesidade. Durante a segunda Conferência Internacional de Nutrição, o governo brasileiro ressaltou que o enfrentamento da má nutrição exige políticas complementares e intersetoriais. O Ministério da Saúde lançou um guia alimentar para a população brasileira. Veja na reportagem da redação da NBR. Aos 67 anos, Dona Eunice mostra que ainda tem ginga no pé. O segredo, ela conta, está na alimentação. Na feira, os produtos orgânicos têm preferência e no mercado, ela foge dos industrializados. Quando eu faço compra no supermercado, eu compro arroz, feijão e produtos de limpeza, de higiene pessoal. Eu jamais vou colocar no meu carrinho no supermercado latinhas ou vidrinhos. Flora, de um ano e dez meses, acompanha a avó na feira e já sabe identificar os alimentos. Vera incentiva a neta a consumir produtos naturais, uma escolha que ela fez durante toda a vida. A gente tem um gosto apurado. Depois que você consome uma alface, uma salada orgânica, é diferente, o paladar é outro. Para incentivar a alimentação saudável, o Ministério da Saúde lançou a segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. A publicação não traz proibições, mas destaca os cuidados e os caminhos que devem ser seguidos por quem quer comer melhor. Se trata de um instrumento muito importante de educação para uma alimentação saudável, no momento em que a obesidade se coloca como um dos problemas mais importantes de saúde pública, não só no Brasil, como no mundo, e que se torna decisivo o enfrentamento dessa questão como um problema de saúde pública. Dados de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2013, revelam que quase 51% dos brasileiros estão acima do peso ideal e 17,5% são obesos. Um dos caminhos para evitar o excesso de gordura no corpo e doenças como a hipertensão, diabetes e o infarto, é com alimentação saudável. Por isso, o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda mais produtos frescos à mesa, como folhas, frutas e legumes. Outra recomendação é evitar produtos com muito sal, açúcar e gordura. O Guia também traz informações sobre como preparar a refeição, além de dicas para driblar a falta de tempo e de habilidades na cozinha. Esta nutricionista alerta, não tem desculpa para não se alimentar bem. Já está bem acessível, a gente consegue coisas mais baratas, coisas mais práticas, e o industrializado cada vez está ficando com mais conservante, e as pessoas estão cada vez tendo um consumo menor pela diferença que tem e pelo malefício que vai ser um produto industrializado, um produto em caixinha. Elisabetta, vamos falar um pouco dessa dimensão do problema da obesidade no Brasil e no mundo, e os desafios para enfrentar esse problema. Bom, o Brasil tem o último dado de uma pesquisa nacional, onde a gente aferiu mesmo a altura, o peso da população brasileira, de todas as faixas etárias e tal, mostrou que a gente continuava tendo um aumento mesmo dos índices de excesso de peso e obesidade, e que se continuássemos no ritmo de crescimento que estávamos, o que estamos, a gente em 12 anos alcançaria os padrões não desejáveis da população americana, dos Estados Unidos, da América do Norte. Então, a questão da obesidade, ela já é um desafio presente há um tempo na nossa sociedade, e como você mesmo falou, a gente não pode reduzir o problema da obesidade a uma medida só, é impossível a gente controlar esse aumento do peso na população brasileira, achando que o setor saúde vai conseguir fazer isso sozinho, ou qualquer outro setor. Você precisa de uma organização da sociedade como um todo para lidar com os vários determinantes desse problema. Esses determinantes vêm do nosso modo de vida, do acesso que a gente tem a alimentos saudáveis, dos valores, da valorização de determinados alimentos, determinados procedimentos em detrimento de outros, etc. Da nossa capacidade e disponibilidade de, por exemplo, aumentar a nossa atividade física, etc. Do preço dos alimentos. Então, tem vários setores que têm responsabilidade com a redução desse problema. Tem a ver com a valorização de uma nova maneira de enxergar, ou na verdade, não uma nova, de resgatar uma maneira como a alimentação tinha na dinâmica das famílias, das pessoas, etc. Então, não é uma medida fácil, mas é uma medida possível. Eu acho que existem caminhos que estão claros aí. A questão é, havia um compromisso coletivo no sentido de implementar ações que já se conhece, que já se sabe que podem e devem ser feitas. Então, gostaria também, secretário, que você falasse dos desafios e da necessidade dessas ações intersetoriais. Isso é fundamental. O Brasil tem demonstrado que, quando toma uma decisão, quando a sociedade se engaja, quando o governo toma iniciativas, nós conseguimos enfrentar os problemas. Acabamos de falar aqui do desafio de acabar com a fome no Brasil. Nós conseguimos reduzir, estamos indo muito bem nessa área e podemos ainda melhorar mais. Quando o Brasil decidiu enfrentar o problema do tabaco, nós tínhamos altíssimos índices de uso de cigarro no Brasil. Hoje, nós estamos entre os países que menos fumam. O Brasil tem muito mais ex-fumantes do que fumantes. E agora, esse grande desafio da alimentação saudável, que pressiona o sistema de saúde, que causa uma série de transtornos para a população, que diminui a produtividade das pessoas, Então, afeta a economia, afeta o bem-estar. Nós vamos precisar, sim, enfrentar esse problema, de novo, com uma ação intersetorial e com várias frentes de trabalho. Desde a produção, a disponibilidade do alimento saudável tem que ser ampliada. Os orgânicos mais baratos. Os orgânicos mais baratos, por exemplo, isso vai ser fundamental. Aumentar o número de produtores, aumentar a área convertida, vamos dizer assim. Trabalhar com a indústria, a indústria, o setor varejista, os equipamentos públicos, as feiras, por exemplo. O papel que o município pode exercer nesse processo. As próprias compras públicas, os programas, também podem disponibilizar. A questão da educação alimentar, na escola, na assistência social, no sistema de saúde, na televisão. A exposição das crianças, às vezes você trabalha na escola, o professor faz todo um esforço na horta e a criança passa duas, três horas vendo televisão. A propaganda, ela gera confusão na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, por induzir determinados padrões de consumo. Então, temos um conjunto de temas que devem ser tratados no nosso próximo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2015, nós temos que elaborar um novo plano. O primeiro plano, muito marcado pelo acesso à alimentação, combate à fome. O segundo plano, já dentro dessa agenda, que hoje é mais importante, hoje o problema do sobrepeso, da obesidade, é muito mais grave do que o problema da fome. 50% da população... São doenças crônicas, são... Exatamente. Então, realmente, não dá para esperar. Nosso problema está se agravando em uma velocidade realmente muito forte. E se o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, não darem um basta a essa situação, vai ser difícil. Então, a determinação atual do nosso sistema de segurança alimentar e nutricional, do governo federal, é de buscar construir uma estratégia. Nós já temos uma estratégia em curso. Qualificar essa estratégia, dar mais escala a essa estratégia, mais efetividade a essa estratégia, para inverter essas tendências. E algumas coisas já estão acontecendo. Algumas coisas interessantes já estão acontecendo. Agora, mudança de hábito não é fácil, né? Então, a educação também é um ponto central, né, Elisabetta? Porque tem a questão das cantinas escolares, tem a questão de que, muitas vezes, as crianças até estão mais propícias a querer uma alimentação melhor, mas os pais têm hábitos muito arraigados. Esse é um desafio muito grande. Você falou em resgatar um cardápio de antes do fast food, né? Desse evento aí do fast food. Realmente, é um grande desafio você recolocar ou modificar hábitos, né? Qualquer um de nós que teve a necessidade de fazer isso, seja o hábito que for, sabe a dificuldade. Portanto, a gente tem que trabalhar em outras dimensões, que não só reformular hábitos, mas, na verdade, criar situações para que os hábitos já sejam criados dentro de um padrão mais saudável. Então, ações, por exemplo, como a proteção e a promoção do aleitamento materno exclusivo, que é o primeiro ato, né, de alimentação saudável. É a criança poder mamar exclusivamente até os seus meses de idade. E depois disso, ela já ter uma dinâmica de introdução de alimentos que seja dentro de um padrão de saúde. O que está acontecendo hoje, por conta de fatores que foram levantados, por exemplo, da publicidade, desse apelo de consumo de alimentos ultraprocessados, etc., a gente já verifica há bastante tempo que crianças muito pequenas já recebem, por exemplo, alimentos que não têm nada a ver com saúde. Muita criança com colesterol alto já. Exatamente. E aí, o que você cria? Esses alimentos, eles têm um padrão de hábito, né, de criar um padrão de sabor, etc., tão forte que é difícil depois você modificar. Então, essa questão do padrão de sal, do padrão de açúcar, etc., e que perto disso um alimento que seja natural começa a ficar estranho. Então, mais do que só modificar o hábito, a gente tem que criar condições para modificar hábitos de quem hoje já tem hábitos que não são saudáveis. Mas a gente também tem que fortalecer a criação, a formação, a formação desses hábitos, da criança pequena, etc. Por isso, por exemplo, que o programa de alimentação escolar é tão importante. Por isso que o programa que hoje já está entrando com alimentação dentro das creches públicas, etc., também são importantes. Porque aí você vai reduzindo o número de pessoas que lá no futuro precisam modificar seus hábitos. Então, a gente tem que fazer ações que vão ser endereçadas a diferentes públicos, porque o problema já está colocado. Então, a gente tem que ter ações para modificar hábitos de quem? Dos adolescentes, dos adultos, mais ações que criam e formam hábitos das crianças pequenas. E essa segunda conferência internacional de nutrição, o que teve de mais importante aí de debates e de desdobramentos? Olha, eu acho que essa questão veio para o centro da comunidade internacional. É um passo muito importante para que os países pactuem objetivos, definam metas em relação a essa temática, que era muito encoberta pelo desafio do enfrentamento da fome, que no mundo ainda é grave, tem 800 milhões de pessoas subalimentadas. Mas a pandemia de sobrepeso e obesidade, ela não escolhe país rico, país pobre. Para você ver, os Estados Unidos lideram parte desses indicadores negativos, um país muito rico, a Inglaterra, aqui na América Latina, o Chile, são referências negativas em relação a esses níveis elevados de sobrepeso e obesidade, doenças, etc., decorrentes de má alimentação. Então, a comunidade internacional está mais sensibilizada. Acredito que nós estamos no caminho de tomar medidas concretas. Eu não sei se nós vamos fazer isso em um curtíssimo espaço de tempo, mas o Brasil está trabalhando para que isso aconteça rapidamente. Porque os hábitos são globalizados, as empresas são multinacionais, o sistema agroalimentar, ele ultrapassa as fronteiras. Então, se a comunidade internacional não atuar conjuntamente, é muito mais difícil para um país isoladamente. Por isso que é importante essa segunda conferência ter acontecido, para que a comunidade internacional comece a dar um direcionamento diferente e os países possam ter mais força para definirem estratégias internas de enfrentamento do problema. Elisabetta, também sobre a conferência. Além desses pontos que o secretário levantou, acho que tem um ponto que é muito importante também, é que, de alguma maneira, foi explicitado algo que é óbvio, mas, na verdade, não é tão óbvio assim no transcorrer das coisas, que é a discussão da produção de alimentos não pode mais estar separada da discussão dos temas da nutrição. Quer dizer, um sistema alimentar que produza alimentos de fato, de qualidade, sustentáveis, tanto ambiental quanto socialmente, precisa estar integrada à discussão da nutrição. Porque, de alguma maneira, hoje, as consequências que a gente tem na nossa saúde, nesses péssimos padrões nutricionais que o mundo inteiro está vivendo, é decorrência também de um sistema alimentar que produz, deixa disponível alimentos que são baratos, mas que são de péssima qualidade, né, do ponto de vista nutricional. Então, essas duas agendas precisam estar articuladas. Por isso que é importante, por exemplo, essa questão de você modificar a forma que a gente produz alimentos, que a gente deixa disponível, a questão dos orgânicos, da agroecologia, etc. Essa agenda precisa estar casada com a questão da saúde, com a questão da nutrição. Esse é um tema fundamental. E que a conferência, de alguma maneira, isso apareceu muito na conferência. Apareceu também a necessidade de você resgatar e valorizar o papel regulador do Estado. Então, temas que são espinhosos, complexos, mas precisam ser enfrentados. Por exemplo, a questão da regulação da publicidade, das práticas de marketing de alimentos. Isso apareceu muito na conferência. O Estado, de alguma maneira, o seu papel regulador, do ponto de vista global, se desvalorizou ou se achou que o mercado dava conta de fazer a regulação necessária. Hoje está se mostrando que não. A regulação é uma propaganda em geral ou voltada para o público infantil? Existe uma prioridade para o público infantil, mas, na verdade, é uma discussão mais ampla das práticas de marketing. Por exemplo, as práticas de marketing voltadas para os profissionais de saúde. Isso acontece muito em várias áreas. Fica muito claro, por exemplo, na questão de medicamentos, que tem uma regulação, precisa ser regulada. Isso acontece também no mercado de alimentos, de profissionais que têm o poder de falar sobre determinado alimento e não de outro. Isso acontece deliberadamente no processo de formação dos profissionais. Então, isso tudo precisa ser conversado. A sociedade precisa olhar para isso de frente e enxergar que não é um tema fácil, mas é um tema necessário de ser enfrentado. Secretário, quer comentar rapidamente? Você imagina o enfrentamento do tabaco sem tratar de propaganda de cigarros. Seria praticamente impossível a sociedade estar debatendo os malefícios e a propaganda apresentando o produto de uma forma totalmente oposta, que era o que acontecia no mundo e não era diferente no Brasil, associando cigarro ao esporte, etc. Então, a alimentação, evidentemente, é um pouco diferente, é muito mais complexa. Nós não queremos acabar com a indústria de alimentos brasileira, ao contrário, ela é um setor estratégico, fundamental. Então, é necessário dar um tratamento que proteja as crianças, que proteja os adultos, que trabalhe com a informação correta sobre o valor nutricional, os impactos. Primeiramente, para que o cidadão, aquele que consome, possa escolher. Ele tem o direito de saber as consequências daquilo e aquilo precisa estar bem informado e aquilo que ultrapassa limites realmente tem que ter restrições. Vários países já estão praticando isso, nós trocamos experiências nessa conferência. Diversos países bastante desenvolvidos, outros em desenvolvimento, já estão adotando práticas regulatórias que protegem a população. Isso ajuda a dar um direcionamento para a indústria. A indústria tem que ser restrita naquilo que não faz bem e realocar para encontrar soluções, inovação, agregar valor naquilo que responde ao anseio da sociedade. A sociedade quer uma alimentação mais saudável, então nós temos que produzir isso. E a questão da regulação, eu acredito que é um tema importante. Elisabeta, o que você considera, o que é considerado dentro do Conselho e do Observatório, os principais desafios hoje para as políticas de segurança alimentar e nutricional. Você chegou a falar no primeiro bloco sobre o núcleo duro que existe aí ainda de pessoas que passam fome no Brasil, mas gostaria que você falasse disso e de outros desafios. Bom, acho que o grande desafio é... Não, na verdade nós temos muitos desafios, isso é bom, não é necessariamente ruim. Mas um deles, acho que é para resgatar até esse primeiro ponto que foi abordado no programa, é essa questão da saída do Brasil do mapa da fome. Eu acho que o grande desafio é a gente sair de fato do mapa e aí zerar. Se é que a gente pode ter esse sonho, eu acho que a gente pode e deve ter. A gente não ter mais notícia que nenhuma criança indígena morreu por desnutrição, nenhuma comunidade quilombola ou comunidade tradicional está com problema para se alimentar. Que a gente chegue, que as políticas públicas possam ter estratégias específicas para chegar nessas pessoas, como já chegou aos milhões de outras famílias, para que elas tenham acesso aos serviços públicos, à saúde, à educação, à alimentação, tenham condições de produzir seus alimentos. Acho que esse é um desafio muito bom que o Brasil pode se colocar. Sair de fato do mapa, limpar isso da nossa história. Outros desafios, eu acho que ampliar e fortalecer uma nova forma de produzir alimentos. Então, a vertente agroecológica, a transição agroecológica dos agricultores familiares terem acesso a essa forma de produzir alimentos e a gente fazer com que os alimentos agroecológicos sejam mais acessíveis, tanto física, mas principalmente financeira, para a maior parte da população brasileira. Isso está aumentando, mas a gente tem um grande investimento a fazer aí. Uma outra questão importante é do ponto de vista da atenção nutricional dentro do sistema único de saúde. Como eu levantei, a questão, a importância da gente manter a promoção do aleitamento materno exclusivo, fazer com que os profissionais de saúde adotem o que hoje o Guia Alimentar para a população brasileira está pregoando e eles transformem essas recomendações na sua prática cotidiana dentro da atenção à saúde. Para que as famílias tenham acesso e saibam o quanto é importante resgatar os seus hábitos alimentares, voltar a, de alguma maneira, cozinhar dentro de casa, fazer com que a alimentação seja, de novo, um ponto agregador. Até uma questão fundamental que a gente não teve oportunidade de tocar, mas o Brasil precisa enfrentar de maneira muito séria a redução do uso de agrotóxico na nossa produção de alimentos. Esse é um campeonato vergonhoso que nós temos no mundo e que a gente pode ter condições de reduzir isso drasticamente num curto espaço de tempo. Então, nós temos muitos desafios, mas são desafios que a sociedade e o governo brasileiro têm toda a condição de abraçar e transformar isso em conquista, não mais em desafio. E depois, se a gente tiver a oportunidade de falar mais um pouco, o Conceia está promovendo, no final de 2015, a sua 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde a gente atualiza a nossa agenda e tem um lema fundamental, que é comida de verdade no campo e na cidade por direitos e soberania alimentar. Vamos falar sim. Vamos falar dessa conferência. Secretário, então, também gostaria que você falasse dos desafios. E essa questão da agroecologia foi criada em 2014, a Política Nacional de Agroecologia, ela tende a realmente começar a valer agora em 2015? Na verdade, a política e o plano nacional de agroecologia já estão em vigência, as ações já estão em campo, a tendência é que elas ganhem maior escala ao longo do tempo e se amplie a oferta de alimentos agroecológicos e orgânicos. Embora o horizonte não é de todos os produtores agroecológicos, todos os alimentos orgânicos, isso é um horizonte muito difícil num curto espaço de tempo. E nós podemos melhorar as práticas produtivas, como foi dito aqui, reduzindo ingredientes, insumos, tanto no sistema agroalimentar quanto no sistema industrial, trabalhar circuitos de abastecimento mais sustentáveis, investir na educação alimentar, mobilizar os agentes públicos dos nossos sistemas. O Brasil é um país que realmente construiu sistemas sólidos. Nós queremos, em 2015, avançar na construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que trabalha de forma muito forte a parceria com o sistema de saúde, com o sistema de educação, com a assistência social, com a área agrícola, o desenvolvimento agrário, agricultura. Esses são desafios imensos. Essa questão, por exemplo, do sistema de saúde, trabalhar com os profissionais da área de saúde, esse tema da alimentação, porque muitos não valorizam a alimentação como realmente uma base para a saúde. Existem ações para capacitação? O guia alimentar foi um marco nessa direção. A concepção é muito focada em porções, em combinações de nutrientes, trocar isso por alimento, discutir o alimento, o alimento fresco, classificar os produtos ultraprocessados, processados, pouco processados. Enfim, você poder romper com determinados paradigmas, o Ministério da Saúde está fazendo isso. A liderança do Ministério da Saúde tem uma abordagem, entendendo o alimento de uma forma diferente. Não é uma mercadoria, não é uma ração. Hoje também está em disputa no mundo. O nutricional, o que é o nutricional? É um composto com ingredientes, com uma soma de nutrientes que vão dizer que aquilo é saudável, ou são alimentos adequados, porque você tem várias coisas dentro de um alimento que contribuem para a saúde, para uma melhor qualidade de vida. Essas questões, do ponto de vista do governo, estão cada vez melhor resolvidas. É evidente que existem áreas que precisam melhorar, que precisam avançar mais, para que a gente consiga disponibilizar mais alimentos saudáveis para a nossa população. Embora a gente vai conviver com essa agenda de alimentação saudável, ao mesmo tempo que a gente tem que dar um zoom maior, a gente tem que olhar mais de perto agora. Existem grupos populacionais, o número reduziu muito, mas ainda existem, para que a gente faça uma busca ativa daqueles subalimentados, aqueles que têm insegurança alimentar. Mas isso tem que ser feito sem prejuízo de colocar de pé uma agenda muito sólida de enfrentamento desse problema da alimentação, da qualidade da alimentação no nosso país. Nessa questão dessas populações que ainda passam fome, é o Plano Brasil Sem Miséria que faz esse trabalho de tentar resgatar essas pessoas para a cidadania, para os programas? É uma das iniciativas, o Brasil Sem Miséria contribui com certeza, mas nós estamos, por exemplo, atualizando o mapa da insegurança alimentar. O mapa que nós fizemos em 2003 com o Fome Zero é totalmente diferente do mapa de hoje. Então localizar no mapa efetivamente para que a gente possa atuar, hoje nós temos uma série de políticas públicas, elas são potentes, não é problema de recursos, nem de instrumentos, mas é de fazer chegar. Chegar aonde? Aonde estão as comunidades que vivem essa situação. Então precisar a atuação acho que é um grande desafio, porque realmente o número é muito menor. Então se nós conseguimos atuar na escala que nós atuamos, nós temos toda a condição de atuar agora melhor focados nessa questão dos grupos populacionais que ainda vivem esse drama da insegurança alimentar e nutricional no país. Elisabetta, eu gostaria que você falasse então um pouco sobre essa conferência aí do Conceia e depois já dar o seu recado final, que o nosso tempo já está chegando ao final. Bom, de quatro em quatro anos o Conceia, assim como vários outros sistemas e outros conselhos, realiza a sua conferência nacional. Então nós estamos em pleno processo de organização disso, ocorrem conferências em muitos municípios e certamente em todos os estados brasileiros que vão tirar seus delegados para chegar na conferência em novembro de 2015, que vai ser uma conferência em torno de 1.500, 2.000 pessoas. E o papel da conferência, como o nome diz, é conferir, mas não só conferir o que está acontecendo, a situação que a gente está vivendo, mas ter uma projeção de futuro, para onde a gente precisa caminhar, quais são os desafios atuais, etc. E nós elegemos como lema da conferência, esse que eu falei, o Comida de Verdade no Campo e na Cidade, por Direitos e Soberania, porque a discussão central é essa, a qualidade da alimentação que a gente está tendo, não só a qualidade do ponto de vista nutricional, mas a qualidade do ponto de vista do uso de insumos, quais são os insumos que estão produzindo nossos alimentos, qual é a composição deles, quais são as dinâmicas sociais que produzem esses alimentos. E a ideia é que, com um lema mais popular, vamos dizer assim, a gente não quer falar só para dentro do movimento, dos setores que já discutem segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar. A gente quer falar para o conjunto da sociedade brasileira, que esse é um tema presente na vida de todo mundo. E participação e controle social é fundamental. É fundamental. E a gente precisa fazer com que esse interesse cada vez mais aumente na sociedade brasileira. Então é isso. Em novembro a gente está realizando, mas a partir do começo do ano, todos os estados já estão se mobilizando e todas as pessoas têm possibilidade de participar dessas conferências, colocar a sua opinião e, eventualmente, até ser um delegado e chegar na etapa nacional. E para maiores informações sobre o Observatório de Política de Segurança Alimentar, tem o site? Tem o site que é www.unb.br.opsan, que as pessoas podem ir lá encontrar os projetos que a gente trabalha, que tem a ver com a educação nutricional, com a questão dos profissionais de saúde e a própria temática de segurança alimentar e nutricional. Muito obrigada pela sua participação, secretário. Então, eu acho que esse é um tema da ordem do dia. Acredito que o Brasil tem toda a condição de colocar essa temática no centro da política pública. Nós temos hoje um grande desafio também de estruturar o nosso sistema. O Brasil está construindo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Agora é a vez dos estados, dos municípios, organizarem também os seus planos, as suas prioridades, as suas metas, para que a gente possa, em conjunto, União, estados, municípios, com a sociedade, o setor privado, enfrentar os desafios nessa área. Não é um tema pequeno. O Brasil é um país que tem uma parte importante dessa economia vinculada ao sistema água alimentar e pode inovar e liderar um processo internacional de ofertar alimentos saudáveis e acabar revertendo isso positivamente para a nossa economia, para o nosso país, para a nossa população. E para maiores informações sobre as políticas de segurança alimentar, é o site do MDS, né? Exatamente. www.mds.gov.br Muito obrigada pela sua participação, pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as políticas de segurança alimentar. Agradecemos a presença de nossos convidados, Arnoldo de Campos, Secretário Nacional de Segurança Alimentar do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Elisabetta Recine, do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da UNB, a Universidade Brasília, e Conselheira do Conceia, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo Facebook e Twitter da NBR. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá. A gente se encontra, até lá. A gente se encontra, até lá.